Olá, muito bom dia, agora pontualmente 11 horas, a notícia chega primeiro aqui no SBT e a gente pega carona com a Polícia Rodoviária Federal, perseguição a um carro na BR-153 sentido Onda Verde, flagrante de desrespeito às leis de trânsito em 30 quilômetros, a motorista do carro branco cometeu quase 30 infrações, olha só, só de ultrapassagem em local proibido foram 15 infrações fora velocidade, acima do que é permitido nesta via, colocando em risco outras pessoas que trafegavam neste domingo pela BR-153. Daqui a pouquinho você vai saber o desfecho desse caso e o porquê a motorista fugia. Em instantes, aqui no primeiro Impacto Interior, a partir de agora a gente abraça parte do interior, muito obrigado a toda a família que nos assiste em quase 200 municípios das regiões noroeste e oeste do estado de São Paulo, estamos chegando no ar nesta segunda-feira, dia 15 de janeiro, a notícia chega primeiro aqui e eu sou o garçom da informação, levo de bandeja pra você, obrigado a você que está chegando pra almoçar, você que já está almoçando, vamos juntos até o meio-dia. Atenção, a gente dá a sequência, a gente começa falando a respeito de um casal que foi esfaqueado em Dracena. O homem morreu e a mulher está internada em estado grave, o crime foi em um bar da cidade, vamos falar sobre esse caso acionando a nossa equipe a partir de agora, posicionada em todas as cidades da nossa região, Jéssica Tábuas. Jéssica Tábuas já está posicionada e traz esse caso triste, hein, Jéssica? Infelizmente, mais um crime passional. Conta pra gente o que a polícia sabe sobre esse crime, esse assassinato e a tentativa de assassinato. Bom dia. Oi, Sandro, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham neste início de semana. Realmente, um caso triste que chocou a cidade de Dracena, que tem 45 mil habitantes. Uma cidade, Sandro, onde as pessoas se conhecem. Na noite de ontem, a polícia foi chamada, então, pra atender essa ocorrência, onde duas pessoas haviam sido esfaqueadas em um bar bastante conhecido e movimentado da cidade, que fica ali na avenida José Bonifácio. Chegando nesse estabelecimento, a polícia já encontrou as vítimas, um homem de 40 anos e uma mulher de 45 anos deitadas no chão com bastante sangramento. O resgate foi chamado e levou essas vítimas pro pronto atendimento municipal. Mas chegando ali no local, o homem de 40 anos já acabou morrendo devido ao ferimento que ele levou de faca na região do abdômen. A mulher de 45 anos, Sandro, que também foi atingida na região da barriga com uma faca, foi submetida a uma cirurgia e segue aí em observação médica. Agora, segundo o que consta no boletim de ocorrência, Sandro, um comerciante da cidade de 39 anos teria sido responsável por praticar esse crime na cidade, viu? Segundo informações, ele teria tido no passado, esse comerciante, um relacionamento com uma das vítimas, a mulher de 45 anos. E por motivos de ciúmes, de ver ela ali com outro rapaz, ele decidiu então entrar no bar e simplesmente esfaquear os dois, que acabou tendo aí, né, registrando como homicídio e tentativa de homicídio. Esse homem, depois do crime, ele fugiu em uma motocicleta e até agora não foi encontrado pela polícia, viu, Sandro? Olha, aquele sentimento de posse, né? Recentemente, a gente teve um caso semelhante em Catanduva, um ex-marido da mulher, também entrou numa choperia, só que com uma arma de fogo acabou matando ela e o atual companheiro, né? Infelizmente, nesse caso aí, mais um crime passional, uma pessoa que muitas vezes não aceita o fim do relacionamento, né? E quando nota que a pessoa já está dando sequência na vida dela, né, faz o pior. O cérebro humano é realmente difícil de entender, né? A pessoa acha que é dona da outra e aí vem aquele sentimento ruim e a pessoa acaba tirando a vida de uma pessoa. E como é que está o estado de saúde da mulher? Você tem informações atualizadas, ô Jéssica? Ela segue internada, viu, Sandro? O estado de saúde é considerado grave, afinal, ela foi ferida com essa faca na região da barriga, mesmo ferimento também que levou aí à morte do homem de 40 anos. É, o ferimento, a faca é muito mais grave até, é lógico, dependendo das circunstâncias, mais do que a arma de fogo, né? As consequências são terríveis. A gente continua acompanhando esse caso, qualquer nova informação você traz pra gente ao longo do programa. Muito obrigado, Jéssica. Acidente grave mata um homem de 64 anos em Badibacite. A Larissa Cruz tem o destaque da informação. Bom dia, Lari. Oi, Sandro. Bom dia. Olha, esse acidente aconteceu aqui no quilômetro 5 da rodovia Maurício Goulart, que liga Badibacite a Adolfo. Outras duas mulheres foram socorridas em estado grave. Tá certo. Daqui a pouquinho, então, a Larissa, que está lá neste local, no local do acidente. Você viu atrás, alguns destroços ainda, o acidente gravíssimo, o carro onde estava a vítima fatal. Depois a gente vai colocar as imagens, não sobrou nada, gente, infelizmente. Daqui a pouquinho, essa informação, final de semana, violento também nas estradas da nossa região. E olha, o BAEP prendeu três homens que estavam a caminho de cometer um roubo. Evitou aí o pior. O Lucas Piccolo tem as informações pra gente ao vivo. Lucas, bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. Olha, essa ocorrência foi hoje pela manhã, quando uma equipe do BAEP estava ali durante patrulhamento no início da avenida Danilo Galeazia, aqui na cidade de São José do Rio Preto. Foi quando eles identificaram ali um veículo, uma picape saveiro, com comportamento suspeito. Esse veículo passava e voltava pelo mesmo local e também tinha vidro insufilme. E aí eles decidiram, então, fazer o patrulhamento desse veículo, né, pra saber o porquê desse comportamento suspeito. Identificaram três homens dentro do carro. Esses três homens assumiram que tentariam o crime de roubo ali em uma empresa naquela região. Além disso, Sandro, quando esses três homens desceram do carro, um deles estava com uma arma na mão e arremessou essa arma de fogo pra dentro do veículo, ali com uma tentativa da polícia não perceber que ele estava com o porte dessa arma. E aí, mas claro, os policiais perceberam, constataram ali, identificaram essa arma e foi constatado que era uma arma furtada de um policial militar aposentado no ano de 2020. Então esse homem, claro, estava com o porte ilegal dessa arma. Os outros dois homens não foram presos em flagrante, eles seguem sendo investigados. A polícia também segue investigando se essa associação criminosa conta só com esses três indivíduos ou se tem outros integrantes que por algum motivo não estavam ali presentes no momento, né, nesse pré-momento aí da tentativa de furto que eles iam tentar. Mas o fato é que esses dois homens não foram presos, mas esse homem que estava com a arma, ele foi preso em flagrante pelo crime aí de porte ilegal de arma de fogo, além de ser uma arma de uso restrito, Sandro. Olha, parabéns aos policiais aí, parabéns ao policiamento que evitou com que esses daí, né, esses bandidos fossem atrás das suas vítimas. Imagina só, segunda-feira, semana começando, para quem é trabalhador, hoje eu acordei, estava chovendo, muita gente já tinha saído de casa muito antes que eu, está pegando aí ônibus, está indo trabalhar muitas vezes a pé, levando a marmita para ficar no trabalho o dia inteiro, na construção civil, no comércio, na indústria. E a bandidade também estava na rua, estava querendo aí, ó, praticar o roubo. Parabéns ao policiamento, ô Lucas, os policiais continuam nas ruas para tentar prender os outros que acabaram fugindo aí, né? É, agora o trabalho de investigação, Sandro, segue, porque o ponto principal é, será que tem mais integrantes nessa associação criminosa? Eram três homens dentro desse carro, esses dois outros que não estavam com o porte da arma, seguem sendo investigados se tem passagem, né, por algum outro crime. Esse homem que foi preso em flagrante também segue sendo investigado, claro. Então agora o trabalho segue sendo feito, nós conversamos inclusive com o delegado aqui na central de flagrantes, que disse que há possibilidade de ser uma quadrilha, né, criminosa, que tenham mais integrantes, eles seguem sendo investigados para ver se o UEP consegue localizar aí outros responsáveis por essas tentativas de furto, de roubo de empresas aqui na cidade de São José do Rio Preto. Tá certo, muito obrigado. Tem que apertar esse daí que ficou preso, né, para saber o que eles iam fazer, quais as possíveis vítimas, e outras pessoas que estariam ligadas a essa organização. Mas parabéns à polícia, né, porque imagina só o sujeito aí com aquele, a arma ali, com facas, né, o que iriam praticar nas ruas. Infelizmente, esta é a nossa realidade. Polícia trabalhando para colocar atrás das grades quem está agindo licitamente. Muito obrigado, Lucas. Daqui a pouquinho você volta com mais informações da nossa região. Aqui é na Agilidade da Notícia. Nossa equipe empenhada a postos. Somos caçadores de notícias atrás da informação para levar para você que está aí fazendo companhia para a gente nesse horário de almoço. Uma mulher de 42 anos registrou um boletim de ocorrência depois de ser agredida pelo marido em Guapiaçu. Segundo a ocorrência, ele teria chegado em casa, embriagado, e a mulher foi questioná-lo, momento em que ele tentou enforcá-la. Ela tentou uma reação, reagiu, e o homem a jogou contra a parede da casa, causando um corte na cabeça. Os filhos da mulher, que estavam na residência, tentaram amenizar a situação, mas a mulher relatou que o marido começou a zombar dela. Ela precisou levar pontos na cabeça e foi encaminhada para o hospital com suspeita de ter lesionado o ombro. Olha, não dá certo. Você para, cada um para o seu canto, e infelizmente ele provavelmente vai ser enquadrado aí, porque é um absurdo. Numa dessa, podia matar a mulher, né? Aí a pessoa chega lá, ó, enche o caco. Se não quiser ficar com a mulher, você para, segue o caminho. Se não quiser ouvir, está certa ela. O sujeito passa aí o dia tomando umas, gastando dinheiro, e depois fica reclamando, ah, eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Ah, que isso, que aquilo, né? Poxa, se está junto, se está casado, tem que seguir o casamento ali, dois, ó. Dois como se fossem um. Juramento na hora do casamento é esse, né? Aliás, esse daí não é o único caso de violência doméstica registrado aqui na nossa região. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações. Teve ameaça, teve outra agressão na região oeste do estado. Daqui a pouquinho a gente traz informações a respeito desses outros casos, viu? Você que está aí em casa, quer participar juntinho com a gente? Ah, pode mandar mensagem. O que mais que pode fazer? Pode mandar vídeos, flagrantes. Você pode participar com a gente através do WhatsApp, ó. O número está aqui, participe. 17-981-278-656. Você pode mandar também flagrantes, vídeos inusitados, curiosos. Pode mandar para a gente que a nossa equipe competente está aí te aguardando, né? E a gente vai mostrar aqui para os nossos telespectadores de São José do Rio Preto e da nossa região Araçatuba, Presidente Prudente. Temos uma região grande e contamos com sua ajuda, né? Para fazer esse programa que é sucesso e vai na agilidade da informação. 11 horas, 12 minutos. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos falar de uma carreta. Quase que eu derrubo aqui. Esse público está me quebrando as pernas. Vamos falar de uma carreta que transportava derivado de petróleo e acabou tombando na rodovia Marechal Rondon, na altura do Trevo de Coroados, na região de Araçatuba. A pista ficou interditada durante o domingo, né? Você que tentou passar por lá, teve que fazer o retorno ali, né? Daqui a pouquinho a gente vai contar o que aconteceu para que o carreteiro perdesse o controle e tombasse, né? O veículo estava carregado com o derivado de petróleo. Havia o risco também de contaminação do lençol freático. Daqui a pouquinho, mais informações para vocês. Até já! Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, 11 horas e 16 minutos. Nessa segunda-feira, dia 15 de janeiro, um homem de 64 anos morreu e outras duas mulheres ficaram gravemente feridas em um acidente em Badiba City. As imagens são impressionantes aí do que restou dos carros. A Larissa Cruz está no local do acidente. Conta para a gente como é que foi esse acidente, como é que é a pista aí, né? O que teria causado, né? Esse acidente gravíssimo. Larissa, é com você. Bom dia. Oi, Sandro. Bom dia para você. Bom dia para quem nos acompanha. Realmente foi um acidente muito grave. A gente vê aí pelas imagens que os nossos telespectadores nos enviaram que os carros ficaram completamente destruídos. Segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária, uma mulher que dirigiu uma caminhonete, invadiu a pista contrária aqui da rodovia Maurício Goulart, bem aqui próximo ao quilômetro 6, chegando aqui no quilômetro 6. Ela bateu de frente com um Corolla. O motorista do Corolla, o Wilson Carlos Júnior, de 64 anos, morreu no local. A esposa dele, que estava no banco do passageiro, uma mulher, uma senhora, né? de 63 anos e a mulher que dirigia aí essa caminhonete, de 34 anos, foram socorridas em estado grave e encaminhadas para hospitais aí de São José do Rio Preto. Eu estou aqui no local, Sandro, como você disse, e assim, é uma cena bastante triste, porque além dos destroços do veículo, tem até a parte aqui, olha, de... A porta, né? Também ali, mais para frente, tem partes da frente mesmo do carro, né? O nosso cinegrafista está mostrando. Tem também alguns pertences pessoais das vítimas, Sandro. Tem aqui, olha, uma caixinha de óculos, tem também batom, coisas que a gente leva no veículo, né? E que acabou ficando espalhado aqui pelo local do acidente. A gente vê também, Sandro, uma coisa que chamou a atenção, que é uma latinha de cerveja. A polícia ainda não divulgou se essa mulher ou se também o passageiro do outro veículo estavam embriagados, tinham bebido, mas fato é que tem uma latinha de cerveja aqui no local do acidente. E, como eu disse, bastante destroços, né? A gente vê pelas imagens que a batida foi bem forte, os carros ficaram completamente destruídos. Por isso, esse acidente tão grave acabou aí na morte de um homem de 64 anos, Sandro. Ô, Larissa, e tem informações sobre o estado de saúde dessas pessoas? Para onde foram levadas, né? Além da pessoa que morreu, e você disse aí um Corolla, né? Mas a imagem é tão impressionante que quando a gente viu que ficou completamente destruído realmente. O Corolla não dá para ver que é um Corolla. A caminhonete até que dá para ver, né? Ficou tombada aí, várias pessoas a gente está vendo nas imagens, né? As pessoas vendo, curiosas, né? Outras que, de repente, conheciam as pessoas. É sempre muito lamentável, né? Um acidente como esse, em pleno final de semana. E o que a gente pede é muito cuidado para as pessoas. Traveguem com bastante atenção para que não aconteça nenhum acidente. Hoje em dia, a gente tem que dirigir por nós e pelos outros, né? É lógico que essa questão aí da possibilidade deles terem ingerido bebida alcoólica, isso daí é com a polícia realmente de efetuar a perícia. Até porque essa latinha pode estar já aí alguém jogado pela janela de outro veículo. Mas é sempre muito lamentável. Qual é o estado de saúde das outras pessoas, Larissa? Sandro, olha, a informação que a gente tem é que as mulheres estão em estado grave, permanecem internadas em hospitais de São José do Rio Preto. Não foi divulgado exatamente para onde elas foram levadas, mas em São José do Rio Preto. E para a gente completar, Sandro, aqui essa rodovia é pista simples, proibida a ultrapassagem, né? É uma rodovia que tem bastante movimento. Esse tempinho que a gente ficou aqui, né, esperando para entrar aqui no jornal, bastante movimento, o pessoal passa um pouquinho com uma velocidade aqui. Então, realmente, tem que tomar muito cuidado. E, claro, a polícia vai investigar o que causou esse acidente e o motivo dessa mulher ter saído da pista, ido aí para a pista contrária, causando esse acidente triste, lamentável, né, Sandro? Com certeza, a gente continua acompanhando aí o estado de saúde das vítimas aí que foram levadas em estado grave. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Daqui a pouquinho ela volta, porque tem muitas outras informações. E olha, já está liberado o trecho da rodovia Manechal Rondon, na altura do trevo de Coroados, na região de Araçatuba, onde esta carreta tombou, na manhã de domingo. Segundo a polícia rodoviária, o acidente ocorreu por volta das sete horas. A carreta estava carregada com um produto derivado de petróleo, seguia pela pista rumo a São Paulo, quando, ao passar pelo quilômetro 506, o motorista, ainda por um motivo não divulgado, perdeu o controle da direção, cruzou o canteiro central e tombou no meio da pista leste, sentido capital. Felizmente, nenhum outro veículo foi envolvido e ninguém se feriu. O veículo foi retirado do local. Hoje, por volta das seis e meia da manhã, o trânsito já flui normalmente, por ser um veículo que transportava material inflamável e material aí que podia poluir rios, córregos ou até mesmo o lençol freático, houve uma tensão muito grande para evitar qualquer problema, né? Por isso aí, a interdição total deste trecho, mas já foi liberado e agora as autoridades seguem aí, mas pelo que apurou a nossa equipe, não houve contaminação do solo, né? Pelo menos até neste momento, né? Essa é a informação, mas a gente continua acompanhando todo esse caso. Olha só, movimentação na estrada aí, por sorte nenhum ferido. Tem que ver o porquê que aconteceu aí a perda de controle do veículo. Imagine só, né? Carregado com derivado de petróleo, poderia acontecer um gravíssimo acidente. E olha, agora nós vamos falar sobre um preso, um homem preso por ameaça doméstica. Aliás, são dois casos de violência doméstica registrados no final de semana em Presidente Prudente. A Jéssica Tábuas chega mais uma vez aqui com a gente para falar a respeito desses casos mais recente, né, Jéssica? Foi de um homem de 43 anos preso em flagrante depois de ameaçar, né, de morte a esposa. Qual o motivo? O motivo, Sandro, é que ele teria chegado em casa e encontrado a mulher e os filhos fazendo uma festa sem autorização dele. Então, ele ficou furioso e decidiu brigar com todo mundo. Tanto que a polícia chegou ali no local e uma das filhas do casal disse, ó, meu pai tá ali dentro brigando com a minha mãe. E a polícia viu ali de perto, viu, Sandro, esse homem quebrando garrafas de cerveja e ameaçando a mulher de morte. Aí ele confirmou que ficou furioso com essa situação, porque um dia se viu fazer uma festa sem avisar pra ele. Já a mulher disse o seguinte, que o marido já chegou alterado em casa e já chegou ameaçando de morte. Tanto que ela suspeitava que ele estaria escondendo uma arma ali na casa e não deu outra. Durante uma fiscalização ali, durante a procura, a polícia encontrou um revólver calibre 38 com munições na garagem da casa. Ele foi preso em flagrante, Sandro, e deve passar por audiência de custódia. Entendi, que acalmem os ânimos aí. Ô, Jéssica, agora esse não foi o único caso. Teve uma outra ocorrência de violência contra uma mulher registrada no final de semana, também presidente prudente. Esse chegou às vias de fato, foi isso? Olha, cada história, Sandro, todo fim de semana, toda semana a gente traz uma notícia mais triste que a outra, né? Nesse caso também, a polícia foi chamada para atender aí uma ocorrência de violência contra a mulher, recebeu essa ligação. A polícia chegou ali no local, na residência, encontrou o casal para fora, ali na rua. Só que na hora que esse suspeito viu a polícia, ele fez o quê? Ele abraçou a ex-mulher para fingir ali que estava de namorico, sabe? Para despistar a polícia. Mas a polícia não é besta, né, Sandro? Deu a volta e realmente viu que a mulher estava toda machucada, estava com lesões no rosto, lesões no braço. E aí, então, ele tentou fugir da polícia, mas a polícia conseguiu capturar ele mesmo ali com muita resistência, com socos, com chutes. E, ó, essa mulher só conseguiu ser salva, Sandro, porque ela conseguiu fazer um sinal para os vizinhos de que algo estava acontecendo e os vizinhos telefonaram para a polícia, viu? Então, ele foi preso, já está aí à disposição da justiça também. E parabéns aos vizinhos aí que denunciaram esse caso. Tem muita gente que não gosta de se envolver nesses casos. Sabe aquele ditado, aí, em briga de marido e mulher, não se mete a cuguerra? Esquece, isso daí já era, né? É lógico, de forma segura, ligue para a polícia. Qualquer dúvida, qualquer suspeita, qualquer pedido de socorro, de repente você está aí na sua residência, está ouvindo, e muitas vezes a pessoa se fecha, fala, não, não vou me meter nisso daí, não é briga minha. Mas a pessoa pode ser morta. Então, denuncie, né? Parabéns à polícia aí, para uma ágil ida lá e evitando o pior. E o sujeito, o canalha, além de tudo, covarde. Aliás, final de semana, o que tem de gente aí? Muitas vezes enche o caneco e aí bota a revolta, né? Todas as questões, problemas pessoais para fora em forma de agressão. É um absurdo. Descarrega em cima da mulher. Infelizmente, as mulheres são vítimas desse tipo de absurdo. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. A gente, inclusive, vai falar agora de mais um caso de agressão também. A mulher, dessa vez, foi lá em Parapuã. A vítima, 38 anos, foi agredida no final de semana pelo companheiro com um pedaço de madeira, um pedaço de pau. A polícia militar foi chamada e a mulher disse que, após uma discussão, foi agredida com socos, pontapés e pedaços de pau. Ela contou que foram várias pauladas por todo o corpo. O casal foi levado para o plantão policial em Tupã. O homem ficou preso. A mulher passou por atendimento médico e precisou ser internada em uma unidade de saúde da cidade. Tomara que a justiça o mantenha preso e que dê proteção para essa mulher. Porque aí, dentro de um tempo, ele volta, não é verdade? Volta para as ruas e pode aí acabar voltando para agredir novamente ou até o pior. Então, é importante esse acompanhamento. Deixa eu abrir aqui a nossa janela da dica especial para você. É um recadinho muito especial. Você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu? Essa novidade incrível dos supermercados Rondon vai facilitar muito o seu dia a dia. O aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade para você. Com o aplicativo, você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser. Conferir todas as ofertas, tudo de bom. Descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas. Além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon. E o principal, fazer as suas compras online. Ufa, é muita coisa, né? E o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão. O aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo na App Store e na Play Store. É fácil, é prático, rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então, não perca tempo, baixe já o aplicativo Meu Rondon e garanta todas essas vantagens. Tudo de bom! Ó, vamos abrir aqui o momento que o público de casa participa com a gente. Dando boas-vindas aqui aos nossos amigos que estão retornando das férias. Renatão, Luizinho, quem mais que... Ô, Carla, só para ir no meu ouvido, quem mais que voltou? Fernando. Fernando estava aqui, estava de férias. Celina. Celina estava de férias também. Pessoal que foi para Dubai, foi para todas as partes do mundo. Renatão fez um tour pelo mundo, né? Volta ao mundo em três semanas. Vamos lá! Paulo César, de Dracena. Bom dia, Sandro. Grande abraço, uma ótima semana abençoada para você. Está lá assistindo o primeiro impacto e tirou foto do Sandro Piso. Olha, o Sandro Piso está com uma cara de bravo nessa foto. Vamos lá, próxima mensagem. Valentina, ela assiste o programa todos os dias. O pai José mandou da Vila Diniz aqui em Rio Preto. Olha que gracinha! Que maravilha! Um beijão para ela! Olá, ô Valentina! Linda! Próxima mensagem. Wesley, de Floreal, está aqui acompanhando a gente também. Mandou foto. Ele está perto de um pesqueiro aí, é isso? Vai lá dar uma pescada ou é um açude aí para o gado? Arthur, de Arassatuba. Eu e minha neta, Emily, já estamos ligados no SBT Interior. Um abraço que Deus abençoe seu dia. Obrigado! Tiago Correia, de Urupês. Olá, bom dia! Sou a Cássia, de Bálsamo. Gostaria que você mandasse um abraço para os meus filhos gêmeos, Gabriel e Rafael, que são seus fãs. Tem seis anos os dois. É, são gêmeos, né? São gêmeos. Tem seis anos. E não perdem um dia seu programa. Valeu, Tiagão! De Urupês! Quem vai... Olha só! A Cássia que mandou, né? A Cássia, olha só! Que maravilha! Um beijão para vocês, viu? Muito bem! Toda a nossa região acompanhando aqui o primeiro impacto. Daqui a pouquinho tem mais mensagens, viu? É só você ficar ligadinho aqui. De repente pode aparecer a sua mensagem. Em 11 horas e 31 minutos, depois do intervalo comercial aqui no SBT Interior, primeiro impacto. Mais um flagrante de desrespeito às leis de trânsito na BR-153. Olha só o caminhoneiro aí. Olha que absurdo! Ele segue em zigue-zague. O flagrante foi feito pela polícia rodoviária federal. O homem acabou detido. Estava, ó, embriagado. Daqui a pouquinho mais informações para vocês. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. 11 horas e 34 minutos. Obrigado pela sua companhia. Estou eu aqui, Sandro Pires. O homem da ripada. Cadê aquele bom dia gostoso? Vamos abrir a nossa janela da felicidade. Deixe sair coisas positivas, porque elas voltam em dobro. Eu sei, a vida não é fácil. Tem muitos problemas, mas a gente tem que ter fé em Deus e encarar todos eles que as bênçãos vêm. Muito obrigado pela sua companhia nesse horário de almoço. Estamos aqui ao vivo pelo SBT Interior. Um jovem de 21 anos foi morto a facadas dentro de casa em Birigui. Vamos acionar agora o nosso repórter Joca Maluli, que está lá na cidade e tem ao vivo para a gente as informações a respeito desse caso. Joca, bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia aos nossos telespectadores. Estamos aqui em Birigui apurando todas as informações desse caso, que já tomou todas as redes sociais aqui da região, toda a imprensa. Todo mundo discutindo a morte desse jovem de 21 anos. O nome dele, Anderson Cardoso Celestino. Isso aconteceu ontem à noite na residência que ele morava no bairro Kemil, aqui em Birigui. O bairro residencial e ali os vizinhos ficaram bastante assustados com a morte desse jovem de 21 anos. A polícia foi chamada até o local ainda na noite de ontem. Quando chegou lá, encontrou o portão da casa, Sandro. Já estava aberto. Então, ele foi ali morto. Ainda não se sabe as razões. Mas o portão estava aberto. Já tinha marcas de sangue na parede ali da casa, na entrada da porta social. E a polícia já encontrou o corpo dele caído ali de barriga para cima, com os pés ali virados para a porta. A polícia identificou também no local, Sandro, que a maior concentração de sangue era próxima ao corpo da vítima. E que as feridas, os ferimentos que ele tinha no corpo, que eram vários, aparentavam ter sido feitos por algum objeto pontiagudo, por alguma faca, alguma coisa nesse sentido. Inclusive, algumas facas foram apreendidas no local para poder ajudar nas investigações. A polícia também identificou que tinha gotas de sangue em outras áreas, outros cômodos da casa, que dão a entender que alguma outra pessoa havia sido ferida e que não fosse o corpo da vítima. Agora, o que chama a atenção, Sandro, são os objetos. Além de drogas e outros objetos apreendidos, tinham objetos caros, objetos de luxo ali. Tinha um fone de ouvido sem fio da marca Apple, que custa bem caro. Tinha um relógio, que se for original, era da marca Rolex, que custa mais de 30 mil reais. E esses objetos, eles não foram roubados. Então, assim, se fosse uma tentativa de furto ali, de roubo na residência desse jovem, com certeza objetos caros como esse não estariam ali no local. Então, como tem droga ali também, que foi apreendida, maconha, uma balança de pesagem, que é muito usada para as pessoas pesarem as drogas, a polícia vai investigar quais foram as motivações. As diligências já estão em curso para poder identificar não só as motivações, mas também para poder chegar nos responsáveis, né? Por esse crime que chocou aqui, Birigui, da noite de ontem para amanhã dessa segunda-feira. Então, o corpo dele já foi encaminhado para exame necroscópico e, em seguida, vai ser também encaminhado para funerária. E a gente vai seguir acompanhando para entender um pouco mais esse crime que chama a atenção, né? É, é possível que nas próximas horas aí a polícia apresente alguma possibilidade do que pode ter acontecido. Mas, pelas características aí que você trouxe para a gente, estranho aí ter um Rolex lá, né? Trabalho, eu tenho quase 50 anos, nem tenho intenção de ter um Rolex, mas é difícil. Se eu quisesse hoje, ficaria complicado ter um, né? Ia lá na casa do rapaz, 21 anos, não sei quais são as condições dele, né? Mas pode ter sido alguma desavença, alguma treta com algum companheiro aí, algum conhecido. Então, a gente vai ficar acompanhando as investigações da polícia em cima desse caso. O Joca vai trazer a informação agora, Carla, respeito lá? Daqui a pouquinho o Joca vai voltar. Segura aí, viu, Joca? Segura aí, porque daqui a pouquinho ele vai falar. Quanto você acha que custa uma vida? Nesse caso aí, lá em Birigui, a polícia está apurando. Mas um outro caso que o Joca vai trazer daqui a pouquinho, a vida de uma pessoa quase que foi, né? Foi a tentativa de homicídio, mas R$ 80,00. Uma dívida de R$ 80,00 quase tirou a vida da pessoa que está internada daqui a pouquinho. O Joca traz essa informação. E em instantes aqui no Primeiro Impacto, olha, atenção, você de Rio Preto, motorista de ônibus. O ônibus do transporte urbano da cidade foi roubado durante o trajeto que fazia com o ônibus para pegar os passageiros. O bandido levou dinheiro do caixa do ônibus e até o celular da vítima. Eles não estão perdoando mais ninguém. Ao invés da pessoa pegar o ônibus para ir para procurar emprego, né? Para ir conversar com alguém, não. Vai lá e acaba assaltando o motorista, o trabalhador que está defendendo o pão de cada dia. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação completa para você aqui de São José do Rio Preto. Cadê o Joca? Está aí posicionado novamente? Eu dei esse espaçozinho para o Joca tomar uma aguinha, para dar uma hidratada. Porque não é fácil vida de repórter ficar aí nesse tempo, esse calorzão, né? Deu uma amenizada, mas continua difícil. Ô, Joca, fala então para a gente a respeito dessa tentativa de homicídio, né? Por conta aí de uma dívida de R$ 80,00, Joca. É quase inacreditável, né? Pensar que alguém tentou matar uma outra pessoa por causa de R$ 80,00. Mas isso aconteceu durante o fim de semana aqui em Birigui também, um jovem de 22 anos, inclusive, já segue preso por ter tentado matar um outro jovem de 28 anos com o uso de uma faca. Isso aconteceu no sábado, Sandro. Segundo informações da polícia, esse jovem, né, que foi preso, ele estava numa área de lazer com a família quando ele saiu com o cunhado para comprar cerveja. Nesse meio tempo, o cunhado ligou para a irmã do jovem preso, dizendo que, do jovem, que ele havia sido, recebido uma facada, na verdade, da vítima. E segundo as informações, que depois a polícia apurou, a polícia foi até o local da casa, né, da vítima, onde teria acontecido o crime. Não encontrou ninguém ali, mas informações do hospital diziam à polícia que um jovem tinha dado entrada com um golpe de faca na barriga. E segundo as informações, aconteceu o seguinte, o acusado, né, que está sendo acusado, que está preso, inclusive, em prisão preventiva, alega que ele estava na casa dele com a família quando esse outro jovem chegou com o cunhado ali para fazer um acerto de contas, a princípio dessa dívida de 80 reais. Segundo as informações, eles já haviam discutido mais cedo e a irmã, achando que o irmão tinha ido com o cunhado comprar cerveja, não sabia de nada que ele tinha ido lá fazer esse acerto, né. E aí no meio dessa confusão toda, todas essas pessoas, esses três envolvidos, acabaram entrando ali numa briga corporal, quando segundo o acusado, a vítima teria tirado uma faca. Então, em legítima defesa, ele acabou conseguindo tirar a faca e acertou a vítima ali na barriga. Nesse momento, o cunhado que estava ali junto conseguiu apartar os dois e o homem que está preso entrou para casa ali, até a chegada da polícia, quando ele confessou que ele realmente tinha golpeado essa pessoa com uma faca, que existia essa dívida, mas que eles também haviam brigado por uma mulher ali. Não se sabe exatamente qual a razão, se era algum tipo de ciúme, se um acabou dando em cima da mulher do outro, mas isso tudo aconteceu no fim de semana em Birigui. O homem segue preso, né, em prisão preventiva, e a vítima não morreu, segue internada no hospital aqui de Birigui. Em estado grave, viu, Sano? Ô, Joca, o porquê dessa dívida, você não tem essa informação? Qual seria o que emprestou para a pessoa ou vendeu algo para ela? Isso daí você não tem essa informação? Não, Sandro, nós não temos essa informação, inclusive, só para corrigir, o homem que foi golpeado, ele segue internado, ele não está em estado grave mais, deu entrada em estado grave, ele está em observação, mas segue internado para poder acompanhar, né, porque, afinal de contas, um ferimento na barriga pode ter outras complicações, infecções, enfim. Mas o que envolvia ali essa dívida de R$ 80,00, a gente não tem essa informação, mas se eu apurar, eu trago para você e para os nossos telespectadores. Tá certo, obrigado, Joca, pelas informações ao vivo aqui no Primeiro Impacto Interior, a gente vai dando sequência, vamos abrir aqui a nossa janela para ver que o público está achando o programa, você pode comentar, né, pode fazer sugestão aqui do programa, pode criticar, a gente recebe críticas construtivas, né, de forma muito tranquila, você pode também mandar aí um alô para alguém que está chegando agora aí na sua casa, olha só, Ronaldo Cési, né, assisto você todos os dias, manda um alô para a nossa cidade, Deus abençoe, amém. Qual cidade que ele está? Tem informações aí, ô Carla? Bom, ele está aqui em qualquer cidade aqui, está valendo, Ronaldo, qualquer coisa você manda aí, ó, é, cidade tal, que aí eu falo, tá bom? Vamos lá, Helena, Rio Preto, estamos ligadinhos, seu programa está de parabéns, manda um beijo para a minha neta, Lara Helena, ó, Lara Helena, com uma calopsita, que maravilha, linda ela, é, Elton, do Vetorazo, aqui em Rio Preto, bom dia, Sandro, só curtindo minha folga, ei, maravilha, ó, o corintiano, rostão de felicidade, quem mais? Tino de Severínia, manda um abraço para a minha filha Maria Fernanda e a minha esposa Maristela, estamos juntos, o pessoal tem vergonha de postar foto deles, aí fica tirando foto da TV, eu quero ver quem está assistindo a gente, né, então tira na frente da TV, mas mostra quem é ali também, Lia, do Parque da Cidadania, aqui em Rio Preto, também está junto com a gente, hoje é aniversário do meu maridão, Valdecir Pedro, manda um oi para ele, estamos te assistindo, ô, Valdecir, parabéns, felicidades para você aí, muitos anos de vida, obrigado, Lia, daqui a pouquinho tem mais mensagens, tá bom? 11 horas 44 minutos, a gente dá sequência, aqui com o primeiro impacto interior, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a perseguição, qual o desfecho desta perseguição na BR-153, você está vendo a motorista lá no carro branco, cometendo várias infrações, segundo informações, foram 30 infrações, em 30 quilômetros, entre elas 15 ultrapassagens em local proibido, colocando em risco, inclusive, vidas, né, de outras pessoas, daqui a pouquinho a gente vai falar o porquê que essa motorista estava fugindo da portagem policial, até já! Estamos de volta com o primeiro impacto interior, chega mais, vem junto com a gente até o meio dia, estou aqui para levar a informação da nossa região, essa é para acordar, para quem estava, né, meio assim, sonolento, depois de bater aquele rangão, a pessoa fica meio sonolenta, a ripa, você é para acordar a pessoa. 11h48, daqui a pouquinho tem mais notícias aqui da nossa região, agora nós vamos falar sobre a Tudo d'Água. Ô, Thales, rapaz do céu! Programa diferente hoje. Estou te chamando de Bob Esponja aqui. Ah, esse Renato não vale nada. Ó, vamos falar da Tudo d'Água? Vocês sabem, né, qualidade, variedade e preço baixo é com a Tudo d'Água em Rio Preto. Thales, o que é isso? Está chovendo lá fora? Para quê? Exatamente, tudo que você imaginar, você encontra na Tudo d'Água. Inclusive, vinha até vestido, capa de chuva, esse tempo está chovendo muito, essas duas semanas, não para, está alagando tudo, as obras não podem parar. Então, a Tudo d'Água, ciente disso e preocupado com você, nossos clientes, nós temos a pronta entrega, capa de chuva impermeável, para a sua obra não parar. Sim. Você que está construindo, reformando, seus profissionais não querem trabalhar porque está chovendo, corre para a Tudo d'Água, que nós temos na medida M e G, e GG, a pronta entrega, baratinho, para você conseguir continuar o seu empreendimento, sua obra, desde o tamanho dela, não perca tempo, não se preocupe com a chuva, que a gente resolve o seu problema. Tempo é dinheiro na obra, não pode parar. Vamos lá, agora, a próxima oferta é essa daqui. É essa aqui, oferta bombástica do Sandrão, a gente trouxe o assento almofadado da Tigre, que é o modelo Suavit, para a bacia convencional, aquele modelo oval, a bacia mais vendida do mercado, por apenas R$69,90, preço imbatível, está mais barato do que a concorrência, mais barato do que na internet. Sim. Você que está com aquele assento fedido, rachado, beliscando a perna, a visita lá, ver um trem desse, dá para até vergonha, né? Muito barato, para você passar vergonha. Troca esse assento, R$69,90, barato. Muito barato mesmo, mais barato do que a internet. E esse daqui que eu quero saber o preço. Trouxemos esse aqui, essa aqui é a Serra Mármore, da DWT. Nós trabalhamos também com a lixadeira desta marca, excelente, um ano de garantia, qualidade Vonder. A Serra Mármore, a gente pede para vocês entrar em contato através do 17-335-5000, que é o nosso WhatsApp. O preço está tão bombástico, que se a gente falar aqui, vai dar problema, vai dar processo. Mas tem peça para todo mundo lá. Liga lá, o estoque está forrado. A gente trabalha com as melhores marcas do mercado em maquinário. E se tiver alguma que você viu na internet, que você gosta, nós não temos. O nosso comprador José Roberto compra, em questão de 2, 3 dias, está na loja pronta entrega. Maravilha, só através do telefone, é só ir na TudoDado. Liga no 17-335-5000, ou chamar a gente no WhatsApp, onde o departamento de marketing fica postando as ofertas e as novidades. Com certeza, você sabe, né? Variedade, qualidade e preço baixo. É com a TudoDágua em Rio Preto, a estrela da sua construção. Procura o Thales lá e toda a equipe de venda. Valeu, Thales! Obrigado, Sandrão! Vai lá, coloca a toque. Bora, bora! Até semana que vem! Pode ir a pé para o trabalho. Valeu, a TudoDágua! Ó, vamos dando sequência aqui, com o primeiro impacto interior, o motorista da Circular foi rendido e assaltado enquanto trabalhava na região norte de Rio Preto, né? O ônibus do transporte urbano aqui de São José do Rio Preto, é da Circular Santa Luzia, é isso, Carla? É isso? Olha, foi assaltado. Que absurdo isso, não estão perdoando mais ninguém, gente. A pessoa está lá, trabalhando, defendendo o pão de cada dia. Ô, Lucas Piccolo, tem as informações para a gente. Quais são os detalhes desta notícia, Lucas? Sandro, esse caso aconteceu nesse final de semana que acabou de passar aqui na cidade de São José do Rio Preto. O condutor desse ônibus parou em um ponto no conjunto habitacional Nova Esperança. Foi quando os bandidos chegaram, então, e já anunciaram o assalto. Eles não apresentaram, de fato, nenhuma arma de fogo, nenhuma faca, mas eles simularam ali estarem armados. Então, o condutor, claro, não pagou para ver. Passou para eles, então, a quantia de R$ 25,00, que era dos cofres da empresa que ele trabalhava, mais um celular e mais R$ 105,00 que eram dele. Então, aí, ao todo, foram R$ 130,00, mais um aparelho celular. Ele registrou o boletim de ocorrência, claro, mas não soube dizer ao certo aí qual a direção que os bandidos seguiram depois do assalto e o caso segue sendo investigado. Sandro? Não é a primeira vez que eu vejo o caso como esse. Tem trechos aqui em São José do Rio Preto que são bastante preocupantes, principalmente com relação ao horário. Os motoristas sofrem bastante com a possibilidade de assalto. Agora, teve um motorista de aplicativo que também foi assaltado nesse final de semana aqui em Rio Preto, Lucas? É, foi isso mesmo, Sandro. Esse caso foi no período ali da noite. Esse motorista aceitou uma corrida para buscar dois passageiros ali na avenida Mário Andreasa. Ele buscou, então, esses dois homens. Os homens entraram normalmente, né, e o caminho seguiu normalmente. No meio do trajeto, esses dois falsos passageiros pediram, então, para o condutor seguir para um caminho contrário, mudar totalmente a direção. Ele desconfiou, mas aceitou e mudou de direção. Foi quando, então, eles anunciaram o assalto. Um deles pegou uma faca, né, e pediu para que esse homem passasse, então, o celular que ele usava ali para trabalhar. Assim como no primeiro caso, ele também não pagou para ver, né, não peitou os bandidos, passou o aparelho eletrônico e também, durante o registro do boletim de ocorrência, ele não soube informar para a polícia por qual direção que esses bandidos seguiram. O fato é que, logo depois de pegar o celular, eles também fugiram, assim como no primeiro caso. Vale lembrar também, Sandro, deixar muito claro aqui, né, para todos ficarem muito bem atentos, né, o primeiro caso foi bem perto do início da manhã, então, estava escuro ainda, o movimento de pessoas nas ruas era baixo. E no segundo caso foi à noite também, ali perto do início da madrugada. Então, agora a gente reforçar aqui, né, o cuidado nesses períodos onde o fluxo de pessoas é menor aqui na cidade de São José do Rio Preto e os criminosos, então, aproveitam para cometer esses crimes, né? É, o difícil é que os criminosos se passam por passageiros, né? Eles fingem ser passageiros para dominar suas vítimas aí. No caso do circular, por exemplo, o sujeito dá a mão, ó, quero pegar ônibus. Aí, de repente, a pessoa, o motorista, achando que é um passageiro, porque se não parar também a reclamação, é errado, aí abre, aí é o bandido. E no caso do motorista por aplicativo também, né, a pessoa acaba dominando aí, se passando por passageiro. É complicado, são duas funções bastante complicadas que não está escrito na testa. Ah, eu sou bandido, né, não sabe quem está colocando dentro do veículo. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Atenção, primeiro impacto, a notícia chega primeiro aqui, de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas. Olha só o absurdo, terrível. A gente que trafega todos os dias, praticamente, aí nas estradas, seguindo as regras, né, seguindo as leis de trânsito. Quando a gente vê casos como esse, a gente fica triste, lamentando, porque, de repente, você, seguindo as regras, encontra pessoas que não estão seguindo, infringindo as leis de trânsito e pode se envolver no acidente. Olha só o absurdo. Dois motoristas foram detidos por dirigirem embriagados na BR-153. Um caminhoneiro estava fazendo zigue-zague na pista e uma outra motorista fugiu da abordagem policial. Vamos acionar agora Larissa Cruz, que tem as informações. Primeiro, você vai falar do caminhoneiro, né, Larissa? Que absurdo, seguindo em zigue-zague, colocando em risco outros motoristas aí. Mais uma vez, bom dia para você. Oi, Sandro, mais uma vez, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Olha, Sandro, é um perigo que poderia realmente ter resultado aí na morte de uma pessoa inocente que trafega esse trecho, né? Segundo as informações da polícia, por volta das duas e meia da tarde, a PRF recebeu uma denúncia de que um caminhão estaria dirigindo aí de forma imprudente. zigue-zague, né, fazendo aí zigue-zague na pista, invadindo a pista contrária e também o acostamento. A polícia foi, né, até o local aí indicado pelas pessoas que passaram por lá e realmente avistou esse homem dirigindo dessa forma, esse caminhão, caminhão grande até, dirigindo dessa forma. Ele foi abordado pela polícia depois de aí uma perseguição no quilômetro 18 em Nova Granada. Ele apresentava, assim, sintomas, né, sinais de embriaguez, o odor ali, né, de álcool, voz pastosa, os olhos avermelhados e também falta de equilíbrio. Ele passou por teste de bafômetro, que, claro, comprovou aí a embriaguez. Esse homem foi encaminhado, então, para a Delegacia Civil de Nova Granada, Sandro. Olha, a pessoa tem que perder a carteira de motorista, não pode estar atuando profissionalmente, gente. Quantos acidentes, hein? Agora, e outro caso da motorista aí que foi flagrada, né, também embriagada e cometeu quase 30 infrações, é isso, Larissa? Exatamente, Sandro. Esse caso, a polícia, né, estava aí em patrulhamento, eles ficam, né, na beira ali da rodovia, quando avistou essa mulher no Fiat Palio, também dirigindo aí em zigue-zague. A maior parte do trajeto é na pista contrária, né, a gente sabe que esse trecho que segue ali, Onda Verde, Nova Granada, é pista simples. Eu sei como propriedade, né, para minha família aí de lá, eu passo sempre ali, é um trecho perigoso, já para quem não tem, não dirige aí com imprudência, né, imagina uma mulher num carro invadindo a pista contrária, em zigue-zague e também o acostamento. A polícia teve essa perseguição por quase 30 quilômetros até conseguir parar essa mulher na praça de pedágio de Onda Verde. Nesses 30 quilômetros, ela cometeu 27 infrações, sendo 15 delas de ultrapassagem proibida. A gente vê tantos acidentes, né, que invade a pista contrária, acaba resultando em mortes, mortes de várias famílias. Então, essa mulher fez essas ultrapassagens proibidas em 15 vezes. Ela também foi aí parada pela polícia no pedágio de Onda Verde, que também apresentava sinais de embriaguez, o odor ali, a voz pastosa. Além disso, a polícia informou, Sandro, que ela tinha sinais aí, sintomas do uso de drogas, como aí a poupilha dilatada. A polícia informa que pode ser que ela tenha usado drogas também. Ela também foi encaminhada para a polícia de Nova Granada, Sandro. O que é absurdo, a gente está vendo ali motociclista passando e a pessoa em altíssima velocidade cruzando na pista contrária. O que é absurdo, né? Tem que perder a carteira de motorista. Tem que ter punição severa, porque senão a gente vai continuar vendo isso aí no dia a dia. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Ó, ripada nessa atitude aí desses motoristas. 11 horas e 59 minutos. Eu queria agradecer a sua audiência nesta segunda-feira. O primeiro Impacto Interior está terminando. A gente volta amanhã a partir das 11 horas da manhã na agilidade da informação aqui da equipe SBT.